Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo Descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar O de ajuda você é precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus De hoje em diante o seu anjo Sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Ouvi Sou o anjo Que o Senhor enviou Pra você Não tenho asas Nem sei voar Mas o que o mundo não pode Que eu posso me dar Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar o caminho O caminho de Deus Só ele pode te santificar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo Esse é o desejo de Deus De Deus De hoje em diante o seu anjo Sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Ouvi Sou o anjo Que o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces A Deus Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo Ao fim Somos anjos E o Senhor enviou Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo Ouvi Somos anjos Oh Yeah E o Senhor enviou Obrigado.